Oi gente, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, aliado do Bolsonaro, um dos principais aliados do Bolsonaro, ele foi só elogios a Lula na recente reunião com os governadores, dizendo que Lula faz muito bem de superar a ideia de palanque, que tem que unir o Brasil, que vai ficar muito feliz em ver mais e mais pessoas emancipadas pelos programas sociais, e você pode estar aí se perguntando peraí, 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 por que um bolsonarista está falando da importância de reconhecer o resultado das urnas, que a democracia saiu fortalecida, que elogiando Lula dessa forma tão assim enfática, esses elogios todos a Lula, tem vários elogios, tem várias colunas falando sobre isso. Eu explico pra você. Os ventos da política estão mudando e o Ronaldo Caiado, como político habilidoso que é, está reconhecendo que é necessário modificar o discurso e que, nesse contexto atual, é muito mais politicamente vantajoso, tendo em vista a queda da popularidade do bolsonarismo, defender a democracia. Se em outro momento o discurso mais vantajoso pra ele for outro, não se espantem se ele modificar o discurso. Tendo dito isso, vamos aqui para as reportagens, porque ele disse assim que elogiou a iniciativa de Lula de valorizar a relação com gestores. Em menos de 30 dias, Lula marca uma reunião com todos os outros 27 governadores, dizendo que a postura vai ser de abertura, que nenhuma decisão será tomada sem a participação dos governadores, que faz questão de estar presente nos estados e até ser convidado para ir aos palácios. É uma iniciativa digna de aplausos. Olha que elogio, batendo palma pra Lula, esse bolsonarista, né? Para Caiado, Lula mostra saber fazer política, sinalizando a entender que a campanha acabou deixando a palanca em 2022 e governando em parceria com os estados. Isso é verdade, Lula sabe fazer política habilmente. Enfim, o elogio dele não é falso nesse sentido, mas é claro que é oportunismo político no momento, né? Caiado foi um dos governadores que se manteve ao lado de Bolsonaro em momentos que a maioria do chefe do executivo se colocava em oposição aberta. Ele chegou a romper com esse presidente durante o enfrentamento à pandemia, mas acabou se reconciliando. É bolsonarista de primeira ordem. Não é bolsominho tão arrependido assim, não. Por isso que nós temos que criar uma nova classificação. Não é bolsonarista arrependido agora, pré-políticos como ele. Nós estamos tratando dos bolsonaristas oportunistas. Ou seja, aqueles que foram bolsonaristas, estão reconhecendo que o contexto agora é outro e aí estão, ó, mudando um pouco o discurso, ou bastante discurso, né? Para se adequar aos novos tempos. É o verdadeiro, é a verdadeira adequação aos novos tempos, né? Lula permaneceu ouvindo as demandas e tal. Aqui tem outras falas. Eu quero destacar a coluna da Bela Megali, né? Recado de Caiada Lula e tal. Ela diz assim, o governador de Goiás chamou que a disputa já passou e que é hora de todos trabalharmos juntos. Nada de questionar as urnas. Destacou que a ideia de convergir, não competir com o governo Lula. Destacou que a democracia está fortalecida. Lá vem o oportunismo. Lula agradeceu diretamente a Caiado por ter sido o primeiro governador a mobilizar as forças de segurança nos atos golpistas de 8 de janeiro. Por ordem de Caiado, ônibus que continham bolsonaristas golpistas nas divisas entre Goiás e o Distrito Federal foram bloqueados e não chegaram à Brasília. Elogio e agradecimento ok, merecido, mas ele fez o que se espera. É o mínimo, né? Nós estamos numa situação que se espera tão pouco dos bolsonaristas que quando eles fazem o básico, tem que se agradecer. Na área social, olha o oportunismo do Caiado. Ele colocou a estrutura de saúde de Goiás à disposição do povo Yanomami e falou que vai trabalhar para romper o ciclo da pobreza direitista, preocupado, muito preocupado com os pobres, né? Pediu ainda que os programas estaduais e federais na área ocorram de maneira complementar. Para finalizar, disse que ao final do governo Lula e seu mandato quer comemorar competista o número de pessoas que conquistaram a emancipação através dos programas sociais. Ele quer mais fotos como essa aí ao lado do Lula. Olha, nós vamos ver mais e mais os bolsonaristas oportunistas. Essa nova classificação que eu estou propondo aqui para vocês, porque nós tivemos ao longo do bolsonarismo os bolsonaristas arrependidos, né? Bolsominions arrependidos com um verdadeiro meme, né? Tivemos vários. Teve o Frota, né? Me foge aqui. Teve aquele músico também, como é o nome dele? Enfim, nós tivemos vários, vários bolsominions arrependidos. Agora, nós temos os políticos bolsonaristas oportunistas. Oportunistas porque eles estão aproveitando o contexto, mas não se enganem. O Caiado é aquele político que, se o contexto for diferente, se ele precisar dos votos dos bolsominions, ele vai mudar um pouco o discurso e vai rever, porque ele brigou com o Bolsonaro durante a pandemia. Durante a pandemia era motivo para, mais do que uma briga, para romper com o Bolsonaro. Mas depois ele se reconciliou com o Bolsonaro. Por que ele se reconciliou com o Bolsonaro depois? Porque ele precisava dos votos dos bolsominions. Então é político. É político oportunista e que está vendo que o contexto da mídia e todo o contexto agora é de defesa da democracia. A população brasileira foi em manifestações em todo o Brasil, depois dos atos golpistas, dizer que defendemos a democracia. A imensa, esmagadora maioria da população defende a democracia. O número, o percentual. E os políticos sabem disso. E o Caiado sabe. Das pessoas que defendem os atos golpistas, é uma pequena minoria. E ele pensou, não posso morrer abraçado com esse povo, não. Esse pessoal aí, bolsonaristas podem até ter muitos, mas bolsonaristas golpistas. Tem poucos. E a atitude do Caiado, não se enganem. É oportunismo de ocasião, que pode mudar assim. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo. E, gente, se vocês querem entrar na luta antifascista, se inscrevam no curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia, é o curso que eu estou fazendo com o Fernando Drummond. E quem não for se inscrever, porque tem um custo e eu sei que a situação não está tranquila do ponto de vista financeiro, você pode ajudar o curso divulgando em suas redes, divulgando para amigos. Às vezes você conhece um grupo ou você pede para outras pessoas divulgarem. A divulgação desse curso é muito importante justamente para a gente conscientizar as pessoas sobre o que é um movimento neofascista, o que é o neofascismo se aproveitando de uma perspectiva liberal para destruir direitos trabalhistas e a importância da gente defender uma outra perspectiva alinhada aos interesses da classe trabalhadora e para aprofundar uma democracia. A nossa democracia precisa ser mais profunda, precisa ter mais participação população popular. E nós temos que progressivamente nos livrar de políticos oportunistas como Ronaldo Caiado e não só trazer uma outra geração de políticos, mas ter a população mais poder sobre os políticos para não ficar dependendo de políticos oportunistas como ele. Embora tenha uma outra declaração ou decisão que a gente possa elogiar, a gente não pode se enganar com esse tipo de gente. Eu sou André Teixeira Jacobina, a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.